Se bem que o purgatório já é meio caminho do céu, o purgatório não é uma bifurcação, o purgatório você já está na antessala do céu, chegou no purgatório... Mas no purgatório você não pode ir para o inferno ou para o céu? Não, foi para o purgatório e já está para o céu. Sério? Eu sempre tive a impressão que era um lugar de julgamento. Não, 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 o purgatório já é... É interessante falar, porque às vezes a gente fala assim, mas a igreja fala em purgatório? Ah, então, isso que eu ia falar, quando veio, não sei qual padre que veio aqui, foi o último, a última participação, foi o padre João, não lembro quem foi, que a gente falou sobre purgatório. Aí muitos comentários, na Bíblia não fala nada sobre purgatório. Fala sim, fala sim, tem algum momento que fala assim, sabe o interessante? O purgatório, a gente vê o purgatório, porque muito do inferno, do purgatório, do céu, a gente tem muito por causa da divina comédia de Dante. A nossa visão é aquilo. Não, aquilo é uma visão fabricada. A Bíblia não fala daquele jeito, de maneira alguma. Não, é aquela, não fala. E depois é o seguinte, como que é... E lá, quando você lê a divina comédia, você vê Dante colocando os inimigos dele, as pessoas, tudo pessoal, nos lugares. Mais inimigo, mais para baixo. Mais para baixo, mais para baixo, interessante. Eu colocaria o Paquito lá no... Lá no... Sétimo círculo, vai, não vou colocar no nono, mas no sétimo círculo. Muito obrigado. Obrigado. Tô brincando, te amo, você tá. E aí, então... Mas essa coisa do purgatório... Por causa disso, a religião acabou ficando muito fantástica, né? Ficou aparecendo... Fantástica no sentido... Fantasiosa? Fantasiosa. Fantasiosa. Tipo, realismo fantástico. E as pessoas começaram a falar... Não, mas começou a não levar a sério. Muita coisa não se leva a sério da religião. Porque a maneira com que as pessoas entendem algumas coisas... Lugar de fogo... É, não é. Primeiro que céu, inferno, purgatório não é lugar. Porque não existe lugar. Isso deixou muito bem claro. A Bíblia sempre deixou muito bem claro. E depois Einstein deixou muito bem claro. Porque quando você não tem... Tempo você não tem... Quando você não tem espaço, você não tem tempo. Isso é teoria da relatividade pura. O tempo só existe em relação ao espaço. Ora, no momento que nós não temos... Que o Espírito não ocupa espaço... Ele não pode provocar tempo. Não pode provocar... Não pode... Tem passagem de tempo. Não existe passagem de tempo. Então não existe tempo que ficar no purgatório... O tempo que ficar nos... Porque não existe. Sem espaço não há tempo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora, interessante... Que o purgatório... Ele sempre foi visto como uma maneira da misericórdia de Deus... Para que eu pudesse entrar... Para que eu pudesse fazer parte dessa convivência... Com Deus.